Fala galera, beleza? No vídeo estamos aqui de volta com Midnight Club 3 aqui no canal galera E vamos lá com a nossa Lamborghini Galhardo, né? Uma época aí meu canal ficou conhecido como Vibri Galhardo Gameplays, né? Galhardo Gameplays e tudo mais, porque eu só usava galhardo em todas as minhas séries Era muncho antes de usar galhardo, carro bom usando galhardo Todos os jogos velho usando galhardo, mas esse cara aqui eu gosto muito Vamos sair aqui da garagem galera, vamos continuar Fazendo essas Street Races aí que esse jogo tem E já deixa o seu like antes de mais nada, galera já se inscreve aí no canal Quem não for inscrito ainda, mano, tamo junto, muito obrigado aí pelo apoio E vambora Aqui a gente tá onde? A gente tá em San Diego, né? San Diego tem mais uma Street Race aqui pra gente fazer Bem de boa, que carro que é esse? Outra galhardo Esse aqui é nosso, esse aqui é o Murciélago Um pouquinho acima da gente Um pouquinho acima da gente Mas ainda tamo no paro A Murciélago galera, ela é bem mais forte Em questão de motor que é galhardo Mas ela é um carro bem maior E bem mais pesado Aí acaba que, por exemplo, se você colocar as duas em linha reta Por exemplo, o desempenho não muda tanto Óbvio que em alta, né? A Murciélago vai ganhar por ter um V12 e tudo mais Mas até embalar, de arrancada, até um 0 a 200 As duas andam aí praticamente juntas, tá? Só atitude de curiosidade pra vocês Igual o Huracan e o Aventador A Huracan e o Aventador, se você colocar as duas em linha reta Até a de 0 a 250, de 0 a 300 A Huracan vai andar junto, mano Ou até mais rápido do que uma Aventador Mesmo tendo aí 130 cavalos a menos Vamos lá Nossa, ele bateu e deixou pra mim, né? Aquele carro ali Ah, velho Tá de brincadeira, né, galhado? Tá de brincadeira, né, velho? Pelo amor de Deus Ah, velho, esses caras aqui, ó Atravessando a rua Sai fora, filhão É, já tamo aqui na frente, ó Chovendo que é foda Agora que eu percebi que tá chovendo Chovendo é daquele jeito, né, galera? Ai, meu Deus Segura e as caras vão controlar ele Três ônibus, viu? Coisa buena Ah, meu amigo Não Aí, ó, boa Nossa, a corridinha é longa, hein? Longa não Acho que tá mais o Erk Tá no tamanho normal Nossa, olha o para-choque da galhada Do campo já tá, velho Teve um inscrito aí falando que eu tenho que ganhar algum Street Race pra liberar a Murcielo A Murcielo só libera, galera Quando a gente ganhar todas as Street Races de uma vez Quando a gente vai ganhar todas Aí sim libera a Murcielo Tá, eu tenho que fazer todas do jogo Então, a quantidade aí razoável de Street Race pra gente fazer, né? Mas, então, beleza Primeiro aqui já foi Vamos juntar um pouquinho mais de dinheiro, né? Agora Ah, o meu controle Olha como é que tá o meu controle Padrão, né? Então, nove mil aqui que a gente vai ganhar nessa corrida Ainda a gente vai ficar em menos de duzentos mil Depois disso aqui eu vou dar uma olhada, né? Quantos, quanta Qual carro que eu vou comprar depois, né? Dá uma galhada Ai Ai, meu amigo Vamos lá, vamos ainda dar Vamos que ainda dá, meu amigo Olha como é que dá, ó Ah, não Nossa, boa Achei que ia capotar, mano Ah, mas não Bati na quina, velho Eu soltei a pressão quando eu já tava no ar Adiantou nada, né? Óbvio Ah, mano Pelo amor de Deus Agora começou a dar bosta, hein? Sétimo lugar Meu amigo Velho O que que é isso? Ah, não Se capotar de novo Aí eu vendo Se capotar eu vou vender, hein? Ó o trem aí Ainda bem que eu não bati Senão eu ia ficar revoltado, velho Batendo esse trem Eu acho que a das coisas tá Uma das coisas mais Tá numa das coisas mais frustrantes Que pode acontecer Ô, velho O que que é isso? O que que é isso? O que que é eu jogando isso daqui, mano? Meu amigo Que coisa horrível Aí, ó Boa Agora tamo lá Agora eu tô na corrida, velho Tô, não Não tô na corrida, não Eu sou um bosta Ah, velho O que que é isso, velho? Meu Deus O que que é eu jogando esse jogo, cara? Meu Deus Ah, velho Toma Eu quero atrapalhar ela Eu quero atrapalhar Mas nem atrapalhar eu consigo, cara Um cílago chata pra caramba É, beleza Já chegamos Ah, não Ah, não Nossa Ah, velho A galera Capota demais, galera Não dá, não, velho Um absurdo isso daqui, mano Tanto capota Um nitro só Meu amigo Ah, velho Sai da minha frente Um vira também Olha isso Agora eu virei Ela virou tudo de uma vez Tudo de uma vez Eu não entendo, cara Eu não entendo a lógica disso daqui, não Não entendo Uma hora vira nada Uma hora vira tudo Ah, e o trem? Ai, meu Deus Ah, Zonda Larga lá Ih, capota aí, Zonda Capota aí, velho Sente um pouco Que eu sinto Ah, mano Vai, 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 vai Nossa, coisa linda Esse pulo aqui Cai imperfeito, velho Aí, ó Tá na mão Ai, meu amigo Passei um pouquinho mal Mas tá bom Nove milão Tá aí, velho Vamos voltar pra garagem aqui agora Vamos ver qual vai ser o próximo carro que eu vou comprar Já tô pensando no próximo Eu sou assim, velho Eu quero ver também qual muscle car Que eu quero que eu vou comprar, né, galera Qual será que é o melhor aqui, ó Deixa eu dar uma olhada O pessoal tá falando pra eu usar o Dodge Charger Mas o Dodge Charger não é muscle car, galera Ele é um... Um Thunder, tá Por isso que não dá pra gente usar ele Mas eu tô curioso pra jogar com o Guia Diablo Depois aqui, ó No Exóticos, né É um carro aí Completamente clássico, né Da Logo V Nessa linha Só que essa linha é ruim demais Não dá pra jogar com ela, não McLaren também péssima Então vamos lá pros carros classe C, né Sei lá Quais que são... Ah, tem muscle car Eu acho que aqui é classe C, só Temos aqui um Impala Deixa eu ver Não, Impala não Aldorado Olha o nome dos carros, né, mano Esse Impala é engraçado demais Nossa El Camino Carro da Chevrolet com o nome espanhol, velho Nunca vi isso Chevele Acho que deve ter uns carros classe B Porque tá tudo... Ó, Charger Aí chegou o monstro, hein Aí chegou o monstro Nossa Ah não, galera Tem que ser ele, velho Eu não lembro se eu usei foi ele na série passada, mano Mas tem que ser ele Ele deve rodar demais Ele deve rodar o tempo todo, né, mano Mas tem que ser ele Tem aqui uma GTO Uma Flip Line Eu não usei nenhum desses aqui, velho Deixa eu ver Eu acho que eu usei um... Deve ter classe B De muscle car Eu não usei nenhum deles, velho Daqueles ali que eu mostrei pra vocês Aí, ó Tem sim Temos aqui uma GTO Classe B Né Um Camaro Z28 Então acho que eu usei esse Camaro aqui, ó Acho que eu usei... É, eu usei esse Camaro aqui Quase 100% chance de certeza, viu Quase 100% de certeza que eu usei o Camaro Vamos ver esse aqui agora Ó, dessa vez eu vou comprar esse aqui, galera Esse aqui é muito louco, hein Esse Camaro aqui do Transformers Eu acho que esse aqui que é o do Transformers, né Esse Camaro aí é o Camaro do Transformers, sim Então deixa aí nos comentários também, galera Qual carro que eu tenho que comprar? Ah, tem um Corvetão Eu acho que eu vou comprar esse Corvette aqui, mano Ele deve ser o que menos vai rodar Eu acho que eu vou comprar esse Corvette aqui Pra fazer esses Club Race, galera Com certeza, viu Mas deixa aí nos comentários, galera Que carro que eu tenho que comprar, então Qual que vai ser a melhor opção, beleza? Mas espero que tenham gostado Se vocês tiverem gostado, vocês já sabem Deixa aí nos comentários Se inscrevam no canal Quem não for inscrito ainda E o mais importante, galera O seu like, beleza? Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui!